A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O Magóia terrível se abateu no Senhor de Israel. E o único reino de Macabeus. Aqueles dias brotou uma raiz épícola, Antíocoa e Epífanes, filho do rei de Antíocoa. Estiveram em Roma como refém e subiu o trono, trono 137 da Era dos Direitos. Naqueles dias, apareceu em Israel pessoas únicas, que sempre se envolvam juntos, dizendo Vamos fazer uma dança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas de graças está acontecendo. Essas palavras agradaram e ao mundo do povo nos esmaram-se e foram procurados bem, que os autorizou a seguir os justiços de padrões. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as obras dos gentios. Abriam o concurso da sua decisão e renunciaram a aliança sagrada. Associaram-se com os padrões e viveram-se para fazer o povo. Então, o rei Antíoco publicou o dever para todo o reino, morreram que todos formassem só o povo, obrigando cada um a não mudar seus justiços particulares. Todos os padrões acataram a ordem do reino e, inclusive, muitos israelitas adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15, desde que casarei, no rosto sempre valendo em cima, antigo fez e medido, solvou vários sacrifícios à mobilização e à desolação. E, pelas cidades, circunvizinhas de girar, construíram a unidade. Teimavam o incenso junto às portas das capas e nas mãos. Os rios da lei, que lhe estariam nas mãos, eram atirados ao fogo, depois de arrastados. Em virtude do reto e do reto real, eram condenados a morte a todo aquele que, em cuja casa, fosse encontrado no livro da aliança, assim como qualquer pessoa que lhe consolasse a luz de raiva. Mas, muitos israelitas desistiam e decidiam firmemente não comer aqueles livros, preveriam a morte, a contaminar-se com aqueles alianos. E, não queiram violar a água desagrada, eles os foram por cidades. Uma corda terrível se abatou os seus raios. Palavras do Senhor. Graças a Deus. João 1 Saudades do Senhor, hein. Vivertai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivertai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Aparece de mim a indignação, veja que os círculos apontam a vossa lei. Vivertai-me, e espermai em vossas graças, nem assim que deslizei a vossa lei. Vivertai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. 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 Nosso Senhor, nossa santa e vossa bondade Viva e caralho, nosso Senhor, que guardarei vossa confiança Quando o Deus te enviar nos sinto em rosto, porque for que és a nossa lei Viva e caralho, nosso Senhor, que guardarei vossa confiança Viva e caralho, nosso Senhor, Deus amém Aleluia, Aleluia, hoje o louco vai permanecer em mim Aos todos que ofrecerão o dia a mim E poderão os nossos corações Por graças a Deus, Maria, que eu vou Amor e querido, seu grande amor Aleluia, Aleluia, com Maria doce da Deus, amém Aleluia, Aleluia, com Deus, como o Pai permanecer em mim O Senhor esteja aqui hoje Ele está aqui hoje Proclamação da Evangelia de Jesus Cristo, segundo Lucas Glória a Deus, Senhor Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cérebro estava sentado à beira do caminho, pedindo esmóveis Ouvindo a luz do ano passado, Ele perguntou o que estava acontecendo Dizendo que Jesus de Nazareno estava passando por ali Então o cérebro gritou Jesus, Filho de Davi, dê piedade de mim As pessoas que iam na frente, mandavam que Ele ficasse a calma Mas Ele gritava mais a ele Filho de Davi, dê piedade de mim Jesus falou e mandou que ele faça o cérebro até ele Quando o cérebro chegou perto, Jesus perguntou O que que és que eu faço contigo? O cérebro respondeu Senhor, eu quero enxergar de novo Jesus disse Enxerga o amor de novo A tua fé te salvou No meio de um instante, o cérebro conversou a feia de novo E seguia Jesus, glorificando a Deus Pelo isso, todo o mundo tem um rumo de satanás Palavra da salvação A refugia da palavra nos traz alguns elementos bem interessantes Na após a primeira leitura, leituras do primeiro livro do Maccabilos Nos levavam a um tempo que tem que ser parecido com os tempos de hoje E Israel, já sendo dominado agora pelos livros Houve-se um choque de uma cultura E em que Deus, o antigo Epifanes Ele foi, estava à frente Pedia que Israel deixasse a aliança com o seu Deus E fizesse uma aliança com ações concílias Pedia-se ao povo de Deus Para esquecer o seu próprio Deus E se juntar com as nações padrões Deixar a sua história Deixar a sua fé Deixar a sua certeza Por questões políticas E por questões forçadas Mas essa família Chamada Maccabilos Disse Não Nós não vamos deixar o nosso Deus Nós não vamos seguir aquilo que vocês estão dizendo E hoje O que é parecido com o tempo de hoje Porque é o que nós temos que ver É o que nós estamos vendo O que está acontecendo no mundo A toda instante Nós temos que Pedem para que nós abandonemos a nossa fé Pedem para que nós abandonemos o teu Evangelho Pedem para que nós abandonemos a nossa história Passamos a atenção com aquilo que eles têm pensado Hoje O que é que conseguimos dizer não Mas as gerações mais novas As gerações mais novas parecem como crises E aí mesmo As gestões mais novas parecem como sendo dominadas Por essa forma de pensar E aí já não consegue Já fica mais em dúvida Com quem vou fazer a doença Com Deus Ou com os outros povos Ou com as outras ideias Essa família de Maccabilos Que a história que nos curta Essa família que foi salva Porque estavam construídos Porque todos tinham a certeza Na sua fé A mãe e os dois Primeiro Cada um Temos que cada dia Renovar essa certeza Da nossa fé Renovar essa experiência Renovar onde está ficada As nossas bases Se nós não temos bases São iguais as árvores O que acontece com o rato Está enraizado Vem a minha vida de ontem E Derruba a água Mas toda a raiz Está enraizada Lá embaixo Pode entrar Por a conta que for E a árvore continuará Inteira Nós somos chamados A ficar Com quem é Nos nossos países A ter a nossa base Junto de Deus E aí não vai ser nada Ninguém Nenhum Que vai fazer O que nos interrompemos É desta fé Que esse homem O evangelho de hoje Fui curado Este homem Que estava pedindo As bobas A beira do caminho O que era certo Foi curado A certeza dele Em Jesus De Nazaré E além De tantas outras coisas E escutando Aquela combinação Ele decidiu Seu coração Eu vou Encontrar Jesus A fé Não foi Jesus A fé Que foi No corpo Dele Foi depois Mas no corpo Seu coração Ele disse Até o O corpo De Jesus Foi O encontro O corpo Jesus Filho de Davi Dei Piedade Aí A sua fé Já é Para liberá-lo A fé Ele diria Que Jesus Poderia fazer Algo Por Ele Que ninguém nunca Fez É esta fé Que tem que também Tocar nos nossos Corações De nos confiarmos A Jesus Para Ele Fazer por nós Aquilo que ninguém fez Para Ele Para também Procarmos Dele E naquilo De tanto jeito Que é impossível E aqui É aquilo É o céu Tornar-se Possível Mas isso tudo Pela fé Pessoal Pela fé Que Ele tinha No seu coração A nós hoje Nós vamos olhar Para aquilo Que Jesus fez Na vida Desse homem Finalmente é transformado Para que Ele possa também Desse homem 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 Para que a nossa aliança Para que esse nosso Com isso Seja cada dia Feita Com o que Nós tem que ser De cada dia Possivelmente Encontrá-la Para que seja bem Com isso E nós vamos Desse homem Sem queira Nossas ideias Não é tão triste O que é que somos De ser humildade Amém. 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 Salve Rainha, Mãe, 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 Mãe. Salve Rainha, Mãe, Mãe. Amém.